É, tem mais produtos e serviços para gatos. É que o número de felinos nas casas aumenta a cada ano no Brasil. E direto da Zona Sul de São Paulo, a expectativa para a inauguração daqui a pouquinho da árvore de Natal da maior cidade do Brasil. A gente vê já já, aqui no Jornal da Band. Jorge está determinado a encontrar o filho que teve com Vera. Sobre o quê? O endereço da família de adoção. Sério? Mas há um assassino à solta, infiltrado na própria polícia, que pode mudar o destino de todos. E o senhor é? Ah, eu sou Sampaio. Eu sou da polícia. O senhor não sabe que o Henrique desapareceu? Era esse? Sim, senhor. Daqui a pouco não perca Ouro Verde. Ué, tá na mão. Piracanjuba. São muitos lugares, num só lugar. Trampo, cidade, montanha, sol e mar. É dessa gente que vive e ama. São Paulo te espera. São Paulo te chama. Montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito, vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Rexona, no campo ou na arquibancada. Máxima proteção para todos os movimentos. Nesta segunda, na Band, conheça Toronto, uma incrível cidade moderna. No próximo Viagens ao Redor do Mundo, Rodrigo Ruas revela a paisagem urbana dessa metrópole canadense. Aproveite essa oferta, Decolar. Pacote pra Toronto, a partir de doze vezes de trezentos e cinco reais. Oferecimento Decolar, viver viajando. Zero lactose, taramão, piracanjuba. Não perca a estreia do Novo Brasil Urgente Local. É nesta segunda, dia 2 de dezembro. Comigo, Rogério Forconem. Aqui na Band. Esse é o Renato. Falaram pra ele que estresse e ansiedade eram comuns no trabalho. Que não tinha o que fazer. Eu não me conformar. Diretor executivo. Ele sabia que cuidar da saúde mental evitaria afastamentos. Em parceria com o SESI, tudo se transformou. O app de estresse do SESI faz a diferença. O bem-estar da equipe aumentou e a produtividade nem se fala. Deu certo. Agora o Renato transforma as estatísticas e o emocional de muita gente. O SESI tem centros de inovação dedicados à saúde e à segurança dos trabalhadores. Criando soluções inovadoras como o Gestress e muitas outras. Porque a gente sabe que transformando a vida das pessoas, a gente também transforma a sociedade, a indústria e todo o Brasil. Super Rissu apresenta Universo Alegria. Com Zé Neto e Cristiano. Henrique e Juliano. Simone e Simaria. Wesley e Sapadeu. Bruno e Marroni. Manhã e Maraísa. Ferrugem, Gustavo e Leodoro, Lucas e Felipe e Parme e DJ. É dia 14 de dezembro, sábado, no Estadio Meira Rio de Porto Alegre. Alegria. Tem gente que acha que amor é descartável. Não abandone e nem maltrate quem mal pode se defender. Lembre-se, amor não se compra, se conquista. Que tal adotar um amigo?